Uma coisa que o Brasil ficou impactado. Gugu Liberato. Nem fala. O Gugu, como é, deve ter começado lá junto com você, lá na mesma época ali, menino produtor. Ele era produtor na época. E o Gugu explodiu, né, cara? Muito. Explodiu? Foi um fenômeno. Era um negócio muito absurdo. Ninguém esperava que ele sairia do SBT. Então. Ninguém. Ninguém. Foi uma coisa assim, foi... Como é que eu vou te explicar? Foi um susto tão grande que ninguém comentou nada, ele não comentou nada. Eu ainda encontrei com ele no mesmo dia, ele falou, estou subindo para renovar o contrato. Dessa forma. Ele e o doutor Salvador, que era o advogado dele, que não está entre a gente agora. Mas aí os dois subiram, olha, eu vou renovar. Estou subindo para renovar. Encontrei com ele no estacionamento. Aí fizeram uma bagunça e tal, mas ele subiu. Eu fui para casa, eu tinha acabado de gravar. Eu fui para casa, no dia seguinte a bomba estava no ar, cara. Ele tinha acabado de falar que ele ia renovar o contrato para mim. Mas ele estava insatisfeito ali com o tratamento, alguma coisa assim que... Cortando o horário dele, algumas coisas assim. Acho que ele estava meio... Programação, você diz. Estava se sentindo desprestigiado, segundo ele, ou não. Mas o Silvio sempre teve essa mania de mexer na grade. Então é uma coisa que ele já era acostumado, entendeu? Não sei se foi esse o X da questão. É que a proposta também foi absurda, né? Foi. Lembra? Para a saída dele. A proposta do Gugu foi... A Recófra fez uma proposta colossal, né? Mas você sabe, se ele falasse com o Silvio, eu acho que iam entrar num denominador comum ali. Foi o caso da Hebe, quando ela saiu também. Eu acho que falando com ele, pessoalmente, não é que ele é grato. Não sei se a palavra é gratidão. A palavra é assim, ele sabe valorizar o profissional que ele tem na mão. Perfeito. Então, como ele teve a humildade de ir para a Globo buscar o Gugu... Essa história é maravilhosa. Quando o Gugu foi para a Globo, ele pegou um avião. Inclusive, o Gugu conta isso, deve ter na internet. Ele não tinha dinheiro para pagar a passagem. Quem pagou a passagem foi o Gugu. Porque ele saiu sem documento, sem nada. Sem nada. Ele foi para o aeroporto. Não, nós vamos embora, nós vamos para o Rio. Eu vou falar com o Marinho. Pegou o Gugu, foi para a ponte aérea. Não tinha dinheiro para pagar. O Gugu pagou a passagem. Enfim, é uma história que remete a uma humildade incrível dele. Então, eu acredito que o Silvio seja muito grato às pessoas que estavam ao lado dele. Parece mesmo. Essa história do Gugu com o Roberto Marinho é uma história que me impactou frontalmente como filosofia de vida. É engraçado isso. Porque pelo que a história conta, em alguns livros, diz o seguinte. O Silvio estava com aquele problema de voz. Supostamente um câncer, que não era. Mas lembra que ele estava com um problema de voz, ele teria que abandonar. E ele via no Gugu um cara para sucedê-lo, correto? Claro, claro. Nesse inteirinho, a Globo, o Boni, né? Tirou, o Ferreiro fez um contrato de gaveta com o Gugu. Certo. Correto? Está procedendo aí? Tá. Quando o Silvio descobriu, foi lá e falou, meu, se o Gugu for embora, isso aqui vai quebrar. Não vai ter quem substituir. Porque ele não tinha ninguém. Não tinha ninguém, exatamente. Não tinha ninguém. O Gugu era a única esperança que ele tinha para poder manter o canal no ar, porque ele estava sem voz. Qual que é a lição que o Roberto Marinho me deixou? Diz que o Silvio chegou lá e falou assim, Roberto, chega o Gugu, o SBT vai acabar. Eu preciso que você cancere esse contrato que o Gugu assinou com vocês. Diz que o Roberto Marinho olhou para ele e falou assim, você já viu meus cavalos? Aí o Silvio, não, mas eu não estou falando de cavalo, estou falando do Gugu. Eu adoro cavalos, vem cá ver os cavalos. Que cavalos? Aqui nos meus quadros, meus cavalos. Não, não, e o Gugu? Isso é para os nossos advogados. Verdade, essa frase teve. Aí eu falei, cara, olha que gênio. Já estava resolvido. Essa frase teve. Deixa para os advogados, está tudo certo. Vem cá ver meus cavalos. Marinho, que prazer te receber aqui. E quando ele fala... Que tesão de... É, resolveu ali. Mas também só o Silvio e o Roberto Marinho, né? Eu sei, mas olha a inteligência do cara, não negociou. Falou, vamos ver meus cavalos. E quando ele falou assim, Marinho, você está mais para a eternidade. Tem essa frase também no Show de Calores. Ah, é? Ele falando, desabafando. Antes dele ir para a Globo, ele fala algumas coisas, eu não me lembro agora. Só sei que ele fala, Marinho, eu preciso desse menino aqui. Você está mais para a eternidade. Vamos deixar isso de lado? Cara, quando ele falou isso, branco geral. Geral, você está mais para a eternidade. É. É, bom, enfim. É briga de... Mas deu certo, né? E essa frase, essa coisa do Roberto Marinho, me impactou assim. Ele falou, pô, Silvio, vem ver meus cavalos. Que cavalo? Já está resolvido. Mas e o Gugu? Já resolvemos. É, os advogados viram isso aí. E aí mostrou os cavalos. Então mostrou a inteligência do cara, né? Muito. A inteligência do cara. Mas o que eu estou falando do Gugu, essa morte dele é completamente... Uma tragédia, né, velho? Absurda, né? Você era muito amigo do Gugu? Desnecessária, né? Totalmente. Desnecessária. É muito. Do nada. Que tragédia, né? Do nada. Foi um susto, né? A gente saía para fazer a caravana do Viva Noite, quando ele fazia. Porra, com uma veraneio velha. A gente fazia uma porrada de show, Brasil inteiro. Eu já fiz caravana, mas ia de busão já, não é moderno. Não, mas veraneio. Você fazia o Viva Noite também? A caravana, cantava. Eu cantava na caravana dele, que ele pegava dois, três e ia embora e arrebentava. A gente, quando foi no programa dele, depois teve que fazer caravana. E a Nois, a Betty Gugu. Aí. Botava o Liminha para fazer o pintinho amarelinho. Isso. Era, era. Botava o Liminha e o Liminha. É verdade. Bicho, é o que você falou. A gente não estava acostumado com isso. A gente era de rádio. É. E você entrava, vamos fazer um show em Limeira, não sei aonde. Limeira ele fez muito. E você entrava, cara. Aquele estádio lotado. Ele lotava. A gente entrava, a gente tremeia. Que isso, cara. Nós não estamos acostumados com isso. Caramba. Fica na casta, hein? Oi!